Para os profissionais de saúde que trabalham no complexo Clementino Fraga, preste atenção por quê. Refere-se no tratamento de Covid aqui na Paraíba, depois de meses de luta, eles começaram a ser vacinados. A emoção no rosto de quem esperou 10 meses para ver uma resposta efetiva à maior pandemia do século XXI. É uma luta diária, a gente viu muita gente perder a vida, muita família sofrendo. E a vacina é a arma efetiva que a gente tem, é um momento histórico, um momento de esperança. A vacinação dos trabalhadores da saúde começou ontem em João Pessoa. 162 profissionais foram imunizados. Na manhã de hoje, as doses da Coronavac chegaram ao Hospital Clementino Fraga. A Janaína foi logo para a fila. A enfermeira sentiu um alívio sem tamanho com a chegada das vacinas. Para a gente é bem confortante estar aqui recebendo essa vacina. Um momento de alegria, né? Dentro da sala de imunização, Fernando foi o primeiro a ser vacinado. Logo depois, Vera Lúcia Pereira, mais de 70 anos. Assinou um termo de responsabilidade, porque não queria estar longe da batalha durante a crise do novo coronavírus. Foram muitas lutas, muito desespero aqui. A gente vê os colegas tudo, a maioria dos colegas tudo com Covid. Cada um pior do que o outro. Mas graças a Deus, todos sobreviveram. João Pessoa recebeu pouco mais de 15 mil vacinas. De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o primeiro grupo a ser vacinado é formado por trabalhadores de saúde, seguidos por idosos com mais de 80 anos, idosos com 75 anos ou mais, pessoas com mais de 60 anos residentes em abrigos ou asilos, indígenas e comunidades tradicionais. Na segunda fase serão imunizados idosos de 70 a 74 anos, idosos de 65 a 69 anos e pessoas com mais de 60 anos. O terceiro grupo a ser imunizado é composto por pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão grave, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, pacientes renais com problemas cardiovasculares e cérebrovasculares. Além de indivíduos transplantados, pessoas com anemia falciforme, pacientes com câncer e com obesidade grave. Só depois, a vacina será aberta para todos. Eu acredito que esse plano de imunização deve mudar, né? Deve acrescentar as grávidas que, segundo o Fernando nos contou hoje em primeira mão, há uma resolução que permite, desde que o médico responsável pelo pré-natal autorize a aplicação de vacinas em grávidas, não é? Olha, Vera Lúcia, a senhora me representa, viu? Um cheiro bem grande para a senhora, parabéns pela coragem. É aquilo que eu digo sempre, seja forte e corajoso. O amor é a maior de todas as forças. E o amor dela pela profissão a levou a continuar no hospital mesmo, sendo um risco de vida para ela. E hoje ela está imunizada, não é? Quer dizer, a boa ação gera uma reação e o universo, através de Deus, devolve isso com um prêmio. Qual foi o prêmio dela? Hoje ela está imunizada. Se estivesse em casa, só iria receber a vacina quando chegasse no grupo prioritário, não é? Olha, em Bahia, vamos para a rádio?